resposta sobre a transmissão, os valores ficam aí girando entre 200 a 300 milhões, ninguém tem um valor certo ainda para poder falar do que vai ser, só quando fechar realmente, aí a gente vai entender se realmente valeu a pena o Corinthians ficar esse tempo todo enrolando essa questão da transmissão, ou se ele vai fechar com um valor parecido aí com o do Flamengo, com o do Palmeiras, e acabar mantendo aí a média desses valores, a gente sabe que teve realmente umas intrigas aí envolvendo isso, pelo Corinthians ter demorado para fechar, por não ter fechado ainda, e outros times já terem fechado, então pressão rolando de tudo contra lado, mas no final das contas eu achei que o presidente acabou fazendo certo nessa questão, porque a gente podia ter ficado com um valor de transmissão até menor, e a gente sabe que não é assim no geral, o Corinthians tem aí que manter o que se preza pelo que a gente já acompanha há muito tempo, que a gente tem um público gigantesco, então a transmissão do Corinthians tem que ser paga pelo que ela vale, e antigamente com as antigas gestões era um negócio que era fechado muito rápido, né, para adiantar o dinheiro, né, eles sempre adiantavam dinheiro de transmissão, e o Corinthians ainda não está com essa pressa nesse ano para poder fazer isso, não sei se vai ter esse interesse de adiantamento de valores de transmissão, que eu sei que tem como adiantar certas partes, eu acredito que o Corinthians não está interessado nisso no momento, pelas receitas que tem aí por vir, assim, está rolando muito forte aí a história da PID, que vai ter uma reunião aí essa semana com o Corinthians para poder ver se chega num acordo, para poder mudar o nome da Arena e também fechar lá no CT, mudar o nome do CT Joaquim Grava lá para a PID, né, que é a detentora aí dos carros elétricos, aí a maior vendedora do mundo hoje em dia, né, superou até a Tesla lá do Elon Musk, então vamos ver, vamos aguardar, é chinesa, né, tem muita grande envolvida, pode ser que seja uma negociação boa, o Corinthians espera outros ativos, como de vendas de jogadores, que ainda tem parcelas para receber, então acho que o Corinthians não está tão interessado no adiantamento desses valores, e tem segurado aí essa negociação para tentar chegar nos melhores valores. Então, a gente, de qualquer forma, não pode passar dessa semana e aí a gente vai entender de vez como é que ficou essa história da transmissão e por onde a gente vai acompanhar os jogos do Corinthians aí no brasileiro, não no decorrer só desse ano, mas nos próximos anos, porque são acordos longos. Beleza, galera? Para quem chegou até aqui, valeu, até já já e vai Corinthians! Tchau, tchau!